Romanos capítulo 4, quer dizer, verso 1º a 8. Glória a Deus, aleluia. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, em outras palavras, não faz nada, mas crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos abençoe durante este momento de algumas palavras que queremos falar, que possam ser de ajuda aos teus filhos, tua igreja, bem como aqueles que estão na conexão pela internet. Nós nos colocamos aqui para o teu serviço, Pai. No nome do Senhor Jesus, entregamos-nos para o serviço do Senhor, confiando inteiramente na sua infinita graça. Fala conosco, Pai, pelo teu espírito. Faz com que a tua palavra tenha livre curso em nossas vidas. Agradecemos já os louvores que intuamos a ti, agradecemos o Senhor ter movido o teu filho, o teu servo, o irmão Cícero, para estar conosco, e o dom que o Senhor tem dado para compor e também cantar esses belos hinos, cantar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, encomendamos nossas vidas para o teu serviço uma vez mais, Pai. No santo nome do Senhor Jesus. Sublime, graçado Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu creio que nós já ouvimos nos últimos dias bastante falando da graça, não é apenas de escritura, talvez, que nós vamos falar, mas é nessa linha, né? Sabendo que Deus propôs nos salvar. Quando Israel pediu uma lei, Deus o deu, porque eles queriam justificar-se por aquilo que eles faziam. Mas não houve nenhum que cumprisse a lei a não ser Cristo, o próprio Deus feito carne. Ele foi o mundo que cumpriu. E sendo que ele cumpriu com a lei, porque a lei, não é que a lei era má. Paulo disse que a lei é santo. Mas eu sou mau. Então não havia uma conexão. Porque Deus julga, Deus julga a intenção, o que está dentro de nós. Aqueles homens, nos dias que Jesus veio aqui, aqueles religiosos, fariseus, saduceus, aqueles sacerdotes, eles eram homens que aparentemente eram santos e procuravam praticar a lei no pé da letra. E talvez até conseguissem, mas o que estava dentro deles não era a lei de Deus, era a natureza deles. Eles faziam aquilo de uma maneira forçada, como se esforçando para fazer algo. Mas eles continuavam sendo mau, como disse Paulo em Romano 7. Ele disse, eu todavia sou mau, o pecado que habita em mim. Por isso Jesus disse que eles eram sepulcros, que estavam bem pintadinhos por fora, brilhando, mas por dentro eram cheios de ossos de homens mortos, era carniça. Não havia nada de bom dentro deles. Mas o Senhor disse, eu vou fazer isto. Eu vou escrever minhas, fala isso em Ezequiel, depois fala em Hebreus também. Eu vou escrever minhas leis, não mais em tábuas de pedra, mas eu vou escrever dentro do coração deles. Então, algo que sai de dentro. Isto só foi possível mediante o novo nascimento. Em verdade, não se pode ter um homem e uma mulher reformados, melhorado. Precisamos ter um novo homem e uma nova mulher. Foi isso que Jesus disse, aquele que não nascer de novo, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. não tem jeito de reformar esse homem e essa mulher. Por isso, praticar boas coisas, não vai resolver o problema. Como disse o profeta, você não pode, você não vai resolver o problema, você trocar as penas do corvo. Colocar a pena de pomba ou de pavão, porque lá dentro ele continua sendo corvo. Não adianta você dar banho num porco, perfumar ele, porque ele ainda é porco. E se soltar ele, ele vai para a lama. Mas, quando nascem de novo, o profeta disse, se você conseguisse fazer um transplante, tirar a natureza do porco e colocar dentro dele a natureza da ovelha, então, ele agiria como ovelha. Ele podia até se parecer com o porco, mas ele ia ter atitude de ovelha. Por isso, um pecador, um homem, uma mulher, vive do pecado, quando ele consegue crer em Jesus como salvador, a sua vida é mudada. Seus desejos são mudados. Seus pensamentos são mudados. E Paulo disse que já não pensamos nos nossos pensamentos, mas a mente de Cristo está em nós agora. Pensamos nos pensamentos dos céus. É isso que precisa. A religião, a religião colocou para nós, colocou para as pessoas, que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro, você tem que fazer, mas não sei. Não, você tem que crer. Como nós encontramos, quando o carcereiro de Filipe perguntou para Paulo, Silas, perguntou, o que eu devo fazer? Quando aconteceu aquele terremoto e os presos continuavam ali, primeiro ele queria se suicidar, Paulo disse, não, não, não faça isso, nós estamos todos aqui. E ele disse, o que eu devo fazer? Paulo não lhe deu uma lista do que ele devia fazer. Paulo disse, crê somente, crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, e tu serás salvo, e também a tua casa. você já viu o poder que há na fé? Quando há uma pessoa que pode crer, o que isso produz? Porque se você crer, isto é uma semente, e essa semente vai produzir frutos. eu estava estava vendo ali em Gramado, o irmão Reinaldo Furcher, irmão da Valina, eles muitos anos na mensagem, eu conheci eles ainda, eu era solteiro, visitava eles ali, ali no Chapadão, e eles não tinham, por muitos anos, ele inclusive, ele faleceu, e não tinha nem um filho, nem uma filha que estava servindo ao Senhor. Tinha um que eu tinha batizado, não sei se estava, estava lá para Canoas, não sei, mas acho que eu nem estava servindo também, estava parado. O resultado, que agora, está quase toda a família. por isso a Bíblia diz que o sangue de Abel, até depois de morto, ainda continua falando. E o sangue de Cristo fala muito mais forte. Então, estava lembrando, eu sempre lembrava da irmã Luísa, mãe dos irmãos aqui, do irmão Elias, do irmão Tony, por quantos anos a irmã Luísa foi sozinha, ninguém hoje deve ter mais de 40, talvez da família, não é, irmão Elísa? É, deve ter uns, por muitos anos, ela sozinha, nem o marido não acompanhava, ele batizou-se um pouquinho antes de falecer, não é? E depois, hoje deve ter, vai contar filhos, netos e todos, deve ter mais de 40 que aceitaram a mensagem. E uma irmã, eu era pastor dela lá em Novo Hamburgo, e ela manteu, até eu fui, logo no início do ministério, lá nos anos 70 e pouco, eu fui lá em, onde é que vocês moravam? Lá em Iraí, eu fui lá, acho que tem um culto dois lá, e veja bem o que é o poder da fé. Você não pode colocar limites em Deus, porque a fé espera. Não é apenas, não é apenas que você ora e já quer a resposta, não, a fé é uma semente, se ela for plantada, vai nascer e vai produzir frutos. Então, você não se abala, você não se abala, você acontece o que acontecer, você, um cristão, não se move, descansa do profeta. Um cristão, ele descansa, porque ele sabe que o resultado virá, que a resposta de Deus virá, sem sombra de dúvida. Você deve manter-se olhando para Cristo, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e uma prova de coisa que ainda não vemos. Para você, você já tem a prova. Você pode ver, parece que não resolveu nada, mas você já sabe o que vai acontecer. você tem o mais forte. Você não é o lado fraco, você é o lado forte, porque você está em Cristo. Eu, ler essa escritura, diz que, o que diremos, o que vamos dizer, de Abraão ter alcançado, ter alcançado. Por que que ele alcançou? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, ele tinha de que gloriar-se. Dizer, olha, eu fiz, eu fiz por merecer. Ele não fez nada. Abraão era filho de um idólatra, um fabricante de ídolos, vivia numa terra de pagãos, era um gentil, e Deus tomou ele, chamou. E o que que ele fez? Ele saiu. Mas caminharam com Deus. Saiu, não quer dizer que ele já saiu dali, já era um santo, não. Ele cometeu falhas depois, ainda que o Novo Testamento não registra nenhuma falha de Abraão, mas ele cometeu erros, ele mentiu, mas ele continuava crendo. E as coisas foram, então, para o lugar. Quando realmente nós podemos crer, as coisas vão para seu lugar. Creio que não preciso repetir isso, nós ouvimos já vários cultos sobre isso, mas as pessoas no sistema religioso creem que pode fazer uma troca, eu faço isso para Deus me dar isso. Não, você não tem que fazer nada, você tem que crer. porque a Bíblia diz que alguma coisa que alguém faz, se não é por fé, está pecando. Você está pecando por fazer aquilo, por não fazer por fé. Eu estou me baseando naquele relógio lá, eu acho que ele está me ajudando, ele está andando devagar, está quase parado, hoje está parado mesmo. Mas, então, lembre-se, lembre-se disso, você só precisa crer. Hebreus 11, 6 diz que aquele que se aproxima de Deus tem que crer, deve crer que ele existe. Existe aonde? Não é que ele existe lá muito longe, ele existe aonde você está se aproximando. Se eu vou na, se eu vou na casa do irmão Enio, do irmão Valme, eu tenho que crer que ele está lá em casa, porque senão, o que é que é dentro eu vou ficar batendo na porta lá. Nem dá para bater na porta, porque você tem um portão trancado, tem que tocar a campainha lá e só os revelados que sabem onde é que está a campainha da casa do irmão Enio. Quantos sabem onde é que está a campainha da casa do irmão Enio? Monsisto não sabe, não é? Ele me disse que queria lá que a irmã, queria comer o quê? Você disse que ia comer lá na irmã Valme? Ah, viu, eu me esqueci de levar aí lá, porque queria comer uma lasanha. Mas, olha, ninguém sabe onde é que está, eu também não vou dizer, onde é que está a campainha lá. Eles botaram escondido para o pessoal não ficar lá, todo mundo tocando a campainha. Somente aqueles que querem pedir dinheiro, cobrar conta também, não é? não vamos que não, não é cobrar conta. Mas, você entende? Sim. Você, você entende? Aquele que se aproxima de Deus, precisa daquele que ele existe. Onde? Onde você está se aproximando? Como eu dei o exemplo, quer dizer, se eu vou na casa de um irmão, eu tenho que pensar que ele mora lá, eu não vou sair batendo em qualquer casa para ir para achar ele, eu tenho que ir na casa que eu creio que ele está lá. Também você deve ir aonde você crê que Deus está. Como diz a Bíblia, e o profeta pregou sobre isto, que você deve trazer o seu sacrifício no lugar que ele colocou o seu nome. O profeta pregou o único lugar provido por Deus para a adoração. A Bíblia diz, então, que você deve trazer o seu sacrifício, você deve trazer as suas orações, tudo ao lugar que ele escolheu para fazer habitar o seu nome. No Velho Testamento, as pessoas olhavam para o templo natural. No Novo Testamento, há um templo, há um lugar que Deus habita corporalmente, em Senhor Jesus Cristo. E você precisa crer que Ele está ali. Você não pode ir ali simplesmente por ir, você estará perdendo tempo, você não tem a confiança que Ele está ali. Como você vai encontrar alguém que você nem sabe onde é que Ele mora? O profeta diz que Jó, ele desejava saber onde é que Deus morava. Nas suas lutas, nas suas dificuldades, ele queria ir num lugar que ele pudesse, como na casa de um amigo, bater na porta e conversar com ele. mas não era possível ali. Não havia um sacrifício. Deus ainda não tinha se tornado homem. Então, havia uma separação entre Deus e o homem. Quando Deus se fez carne, quando o verbo se encarnou e se tornou homem, então, houve uma ligação. Agora, nós temos um parente. Ele se tornou nosso parente. Por isso, ele é redentor parente. Redentor semelhante. Parente redentor. Então, você tem uma ligação. Uma vez que você está em Cristo, uma vez que você aceitou o sacrifício de Cristo, você está ligado aos céus. Você tem uma ligação pela qual você entra em comunhão com Deus. É, você está ligado através daquele mesmo Espírito. Por isso, Jesus disse em João 4, 24, que Deus é Espírito e que os verdadeiros adoradores, isso significa que também tem adoradores que não são verdadeiros, não é? Já pensou? Porque estão adorando no lugar errado, na forma errada, então, a adoração não está indo para Deus. Por isso, Mateus 7, 21, diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, vai entrar lá nos Reinos dos Céus. Então, os verdadeiros adoradores adoram a Deus em Espírito e em verdade. Porque o Pai, diz Jesus, procura esses para adorar. Porque Deus é Espírito. você se torna um com Deus porque você recebe o mesmo Espírito. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que levantou o Senhor Jesus também está habitando em ti. E isso te faz um cristão. É por isso no dia de Pentecoste aquelas pessoas quando viram aquele grupo de galileus falando as maravilhas de Deus na própria língua de cada um deles que estava ali, houve um grupo que se maravilharam. A Bíblia diz que os seus corações se quebrantaram, se compungiram e eles disseram varões, irmãos, o que nós devemos fazer? Eles disseram, mas então o Messias já veio, já esteve na terra, viveu aqui, se criou aqui e nós nem sabíamos. Você já viu que há coisas que acontecem e as pessoas não sabem? Ó, o Messias já esteve na terra. Quanto tempo ele viveu aqui? 33 anos. Viveu aqui tantos anos e o que aconteceu? A religião matou ele. os nossos príncipes e os nossos sacerdotes rejeitaram, disseram que não queriam ele, mataram. Mas ele ressuscitou. Ele já subiu aos céus. Mas ele nos mandou pregar essa palavra. Mas o que nós devemos fazer agora? Ah, disse Pedro, vocês devem se arrepender dos seus pecados. O que é se arrepender? Ele dá meia volta, diz, eu não quero mais fazer isso. Mas só dizer que não quero, não adianta. tem que haver uma mudança. É que nem o drogado, o que está intoxicado com a droga, com o crack, com a cocaína, seja o que for, o bêbado. Ele só, ele faz horrores, depois ele chora, mas eu não quero fazer isso, eu não quero. mas na próxima ele faz de novo. Porque ele tem que passar por um a desintoxicar. Por isso a internação, internação, e ele é desintoxicado, limpo, do sangue, para ele poder ter força. Agora, Deus tem o seu programa de intoxicar do pecado, limpar-nos, tira o desejo de pecar. Porque a pessoa, por natureza, nasce com essa natureza de pecador. Ninguém nasce com uma natureza boa. Todo que nasce, a primeira coisa que uma criança faz é fazer errado. Porque essa é a natureza humana. É o corpo do pecado. Ela mente, ela engana, ela briga, ela nem consegue ficar de pé assim, e já briga com o outro pequenininho assim, já bate dele, porque é a natureza humana. E mesmo que ela seja muito boazinha, ela continua tendo que nascer de novo. Claro, enquanto é bebezinho, Jesus morreu pelo pecado, ele não tem culpa do seu pecado, mas, se ele crescer, o que vai revelar não é a natureza divina, não. O que vai revelar é a natureza humana, porque ele é humano. E a Bíblia diz que aquele que é nascido a carne é carne, mas o que é nascido o Espírito é Espírito. Então, a morte, o sacrifício de Cristo proporcionou para nós o caminho do novo nascimento. Não é unir se a igreja é nascer de novo. Você diz, eu creio. Aí, eu creio nisso. Então, o que se deve fazer? O mesmo que se fizeram há dois mil anos atrás, lá de Pentecostes, se arrependessem, se batizaram em nome de Jesus. E, continuar crendo, alimentando-se com a palavra? Se você se alimenta com a televisão, com a internet, se você se alimenta com essas coisas, isso não, isso é, você nunca vai crescer. Você tem que se alimentar com a palavra. À medida que você tem fome, sede da palavra, e você começa a alimentar-se da palavra, isso você vai crescendo. Pedro disse que é para dar o alimento não falsificado, ele disse, para que através dele vá descrescendo. Você começa e você vai desenvolvendo, vai crescendo espiritualmente, você vai chegando, indo àquela estatura, como diz Pedro, como nós vemos ali no quadro, começando com fé, virtude, conhecimento, temperança, e vai indo, até chegar ao Espírito Santo. A receber a natureza do homem perfeito, Cristo. E dizer, como disse Paulo em Gálatas 2,20, vivo, não mais eu, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Isto é um cristão. Ah, as pessoas dizem, ah, será que se eu for para esta igreja eu vou ser salvo? Será que se eu for para aquela eu vou ser salvo? Não. Aquele que não nasceu de novo não vai ver o reino de Deus. É o novo nascimento. Glórias a Deus. Então, Abraão creu. Abraão creu e caminhou. Deixou os incrédulos, deixou os pagãos e começou a caminhar. Onde Deus mandava, ele ia. As pessoas podiam achar que era uma loucura, mas ele estava tão bem, agora saí, mas é que Deus o chamou. Ele começou a caminhar com Deus. Deus não cumpriu imediatamente a tomécia, como vocês sabem, demorou 25 anos para o filho da promessa nascer, mas ele não desistiu porque ele tinha fé. Quando você realmente tem fé, você não desiste. Você não desiste. Aqui mesmo em Romanos, Romanos 3 e 25 diz, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometido sob a paciência de Deus. Deus propôs essa propiciação. e tinha que ser alguém perfeito, tinha que ser o sangue perfeito. Por isso, em Atos 20, verso 28, diz que Deus resgatou a sua igreja pelo seu próprio sangue. Foi o próprio sangue de Deus que resgatou a igreja. Eu quero ler alguns parágrafos, estou com a mensagem aqui. Cristo é identificado. Cristo é identificado mesmo em todas as eras. É o que diz em Hebreus 13 e 8, Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e eternamente. De maneira que você não tem que ficar dizendo, ah, ah, se eu vivesse nos dias de Jesus. Você está vivendo nos dias de Jesus? Porque ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Se você crer, você tem os mesmos resultados. Para isso, você precisa crer. Então, eu ouvi isto. Primeira vez, no ano 70, eu tinha recém-aceitado o Evangelho e tinha uma campanha de morcerudo em São Paulo, no Morumbi, em São Paulo, e o meu pastor me levou. fomos de ônibus, excursões de Porto Alegre. E eu ouvi, pela primeira vez, dizer isto, vocês estão assentados no mesmo... Eu sabia que ele... Fazia apenas cinco anos que o Morumbi tinha partido, cinco anos e pouco, e ele tinha estado nas campanhas do Morumbi, pregou e com muita demonstração. E ele, então, dizendo, vocês estão assentados no mesmo lugar que os apóstolos estavam. Vocês têm os mesmos direitos. Vocês têm as mesmas coisas. Vocês não estão longe. E é isto, é verdade. Nunca me esqueci aquilo, porque eu era recém, tinha entrado no Evangelho, e aquilo me chamou muito a atenção quando eu vi. Vocês estão no mesmo lugar que eles estavam. Vocês têm os mesmos direitos. Tudo está à disposição de vocês. E isto é verdade. Então, diz o profeta aqui, somos, dizer aqui, há muitas vezes ficamos nervosos e começamos a pensar, bem, devia ser dessa maneira, temos de fazer isto, desta maneira, ou fazer daquela outra maneira. Nós não temos nada a ver com isto. É só desempenhar nossa parte que ele conduz e desempenha o resto. É crer. Você não tem que fazer nada, simplesmente faça a sua parte, creia. Ele vai desempenhar. Nós não temos nada a ver com isto. Ele faz. Se eu creio, se eu bato na porta dele, ele faz. Amém? não temos de nos preocupar acerca disso. Ele terá tudo feito. Ele nunca deixará seus inimigos sobrepujá-lo, quer dizer, te vencer. Não. Não precisa ter medo. é somente você crer. É como um... é como uma... uma... uma criança quando é pequena, por exemplo, olha para o pai, ele diz, não, meu pai pode tudo. Eu achava que o meu pai podia tudo. Depois que eu fui crescendo, acho que ele não pode tudo. não é? Aí eu fui usando a inteligência. Mas eu achava que ele podia tudo. Meu pai é muito forte. não é? Então, agora, nós temos um pai que é muito forte. Ele não é só muito forte, ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder. Nada se move se não pelo seu poder. Você só deve crer, posicionar-se por isso. E caminhar. Agora, nós tropeçamos, nós tropeçamos quando parece que as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecessem. Não é problema de Deus. Está tudo no seu programa e tudo vai acontecer. Você vê, depois de levar uma surra, Paulo e Silas na cadeia de Filipos, com as costas sangrando, amarrado em correntes, eles não estavam chorando. Não. Eles não estavam chorando. O que é que eles estavam fazendo lá depois da meia-noite, lá pela meia-noite, madrugada, cantando. Cantando. Eles não estavam dizendo assim, ô meu Deus, mas como é que o Senhor deixa eu passar por isso? Ah, mas que coisa, mas aí como está minhas costas sangrando. Não. Estavam cantando, louvando o Senhor. De repente, um terremoto abalou a cadeia. caíram as portas, caiu as correntes. O carcereiro pegou a espada e queria se enfiar nele mesmo, se matar. Aí Paulo disse, não, 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 te preocupa, não fugiu ninguém, está todo mundo aqui. Aí ele disse, mas o que é isso? O que está acontecendo? Diz a Bíblia que ele lavou as vergonhas, Paulo lavou, sangrando, e Paulo foi lá batizar ele. Imagina o Paulo ali com as costas sangrando, deu um abraço daquele que tinha batido bastante nele. É isso. Agora, se você, se você fica ali guardando mágoa, porque alguém te pegou um real teu, precisa muito, mas ele me pegou o meu real. Levou alguma coisa teu? não importa o que levou, você o perdoa. Você não carrega aquilo. Porque se você não perdoa, o Pai Celestial também não te perdoa. Amém? Você passa para o lado do perdão, você vive no perdão. Aleluia. Agora, Paulo foi naquela noite mesmo, batizou o carcereiro e sua família, mas outras vezes, Paulo foi preso, não aconteceu nada. Mas sempre Deus o salvou, era o plano de Deus. O barco afundou, o navio afundou, e outras coisas, outras vezes, eles bateram nele e deixaram meio morto. E ele teve que ser jogado lá para um cesto, lá para se escapar. Mas sempre Deus o salvou. Chegou um dia que não teve jeito. Lá estava a guilhotina, Paulo já sabia, Paulo se preparou e disse, ah, morte, não estou com medo de ti, não. Ele sabia que chegou a sua vez. Pedro, 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 Tiago e João, o que ele que era, foram presos. Foram presos e, de repente, estavam lá orando, de repente, as correntes simplesmente caíram dos seus pulsos, das suas pernas, e saíram, o portão se abriu, o anjo foi lá e bateu, acordou eles, assim, ah, vem, vamos sair. Nem os outros presos viram nada. Eles saíram, ele abriu o portão, eles saíram, olharam assim, o portão fechou de novo, saíram com eles, ó, vamos lá, mas vocês não vão se esconder por aí, vão lá para ir para o templo. É falo do nome de Jesus lá. É. Mas chegou um dia que Pedro foi preso e crucificado de cabeça para baixo e não aconteceu nada, porque era a hora da partida. Não tem nada que ter medo. Para que eu vou ter medo? Tudo está consumado, tudo está realizado. Deus está nos chamando para uma fé que não se abala. Não é porque você queria que fizesse sol e choveu o que você já perde a fé. É fé de açúcar, não é? Você tem que ter uma fé que é uma rocha, que não se abala. Aí não é fé, é só uma imaginação. Fé é certeza. Quando você não vê nenhum recurso que parece que vai resolver, mas você continua crendo. Que assim vai acontecer. E você segue caminhando. Então, diz aqui, não temos de nos preocupar acerca disso. É com Deus. Você faz o que você tem que fazer, caminha com Deus e o resto ele fará. É assim que diz a Bíblia. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Então, todo sinal tem uma voz por detrás. E a voz tem que ser escriturística. Quer dizer, há sinais que Deus deu nesse dia através do mensageiro. Hoje, James e James estão jogando suas varas aí e imitando o Moisés, não é? Mas não, eles não têm voz. Eles não têm mensagem. Eles são simplesmente malabaristas. E o povo gosta de palhaço, gosta de malabarista, não é? Até dão um dinheirinho para eles, não é? Tem um sujeito lá fazendo malabarismo na sinadeira, o cara dá um troquinho para ele, não é? Mas esses aí, esse malabarista religioso, não é um troquinho, não. Eles querem a tua casa, querem a tua casa, querem bastante, não é? E as pessoas dão. Mas o que você tem que dar é a sua vida para Jesus. É crer na palavra, não é? Vivemos nesse tempo quando uma noiva está sendo preparada, está sendo vestida. Essa noiva está sendo vestida para ser levada para casa. E essa veste não é uma veste algum algum atavio humano. Você veste-se com a com a justiça de Cristo. Você não pratica, o que nós lemos aqui, não é? Aquele que não pratica, mas crê no que justifica. Você não é capaz, não é pelo que você faz, é pelo que você crê. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. irmão. Então, todo sinal tem que ter uma voz. Agora, o que estamos tentando fazer é tentar levar as pessoas a crer no Senhor Jesus e aceitá-lo. Crer no Senhor Jesus e aceitá-lo. sem nada. O profeta diz, você não precisa nem impor as mãos, você crer, a cura acontece. Para que você não diga, ah, foi as mãos dele que me curou. Ainda que pode orar. A Bíblia diz que Deus fazia maravilhas extraordinárias usando as mãos de Paulo, mas não era Paulo, era Deus. Então, não precisa fazer nada, é só crer. Aleluia! A Bíblia diz em Hebreus 3, ele é agora um sumo sacerdote que pode compadecer-se das nossas fraquezas. Você diz, ah, eu não consigo. Mas ele está dizendo, você vai poder, eu vou te ajudar. Eu vou te levar. Ele pode ser tocado esta noite tanto quanto podia, então. Pode ser tocado esta noite tanto quanto podia, então. Isso quer dizer que ele está aqui. Ah, pessoas gostariam que isso aqui fosse um pedaço da roupa de Jesus, quando todo mundo ia querer tocar, não é? Mas você não precisa tocar num pano, você pode tocar nele mesmo. você está entendendo? Se você crê, porque ele está aqui. Ele é o mesmo Senhor Jesus. Vê? Agora, ele se compadece e ele pode ser tocado como foi tocado então. Ele não pode ser tocado, ele pode ser tocado esta noite tanto quanto foi então. Por isso, nós queremos tocá-lo. Mas o que toca é a sua fé. Jó, depois daquela grande batalha, desejava conhecer o direço de Deus e bater na sua porta, aquela luta, conversar com ele, porque ele era um crente. Mas ele não encontrava ninguém, não encontrava uma pessoa que desse uma palavra de consolo para ele. ele consolou a tantos com um tipo de Cristo, que curou, que abençoou e na hora não tinha ninguém para ajudar. Ainda apareceu um sirineu que forçaram carregar sua cruz para ajudá-lo. Mas Jó não tinha. Ele não tinha lá um pastor que pudesse ir lá, um sacerdote que pudesse ir lá tocar. Todo mundo estava contra ele. Mas chegou um momento que ele disse Ah, sim. Ele primeiro se perguntava, ele disse, eu não estou entendendo, como é que a árvore se corta, ela cai e logo ao cheiro das águas levanta outra árvore no lugar. E o homem morre e as pessoas planteiam e ele fica ali. Como é que ele não estava entendendo isso? O homem tinha que ser mais do que uma árvore, não é? Se a árvore se levanta, nasce outra ali, levanta das suas raízes, sobe outra. Ele disse, o homem morre e pronto, termina. Não. Ah, ele disse, sim. O meu Redentor vive e ele virá. E eu verei a Deus. Ele olhou diretamente para a ressurreição de Cristo, diretamente para o sacrifício de Cristo. E então ele regozijou. Ele disse, eu verei a Deus com esses olhos, não outros. Isto é o que está reservado para essa noiva desse dia. Um dia desse, um dia desse, diz o profeta, aqueles irmãos que partiram, porque eles ressuscitam primeiro, segundo a Bíblia, primeiro salão de ciências 4, não é? Eles ressuscitam primeiro e nós temos transformado, para isso, eles virão ao teu encontro. Mas a quem? Quem está esperando, é claro. Quem está vivendo por esse dia, não vivendo por outras coisas? Vê? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então, o profeta diz, ó, alguém diz, o irmão fulano e tal impôs as mãos, está vendo? Isto faz todas o que querem procurar, procurar esse irmão para impor as mãos sobre alguém. afinal de contas, não foram as mãos de um irmão que fizeram isso, foi sua fé que fez isso. Ah, mas aquele irmão lá pôs as mãos e eu fiquei curado. Mas não foi as mãos do irmão. Como não foi as mãos de Paulo? Foi Deus que curou. Amém! Aleluia! É a sua fé em Deus que produz a cura. Está vendo? Você tem que crer em Deus. Sua fé trouxe a realidade. Sua fé trouxe a realidade. É isto. Oh, é tão bom isso, não é? Já estou encerrando aqui, não é? Temos tantas formas diferentes disto. que nós chamamos cristianismo. Mas há um cristianismo. Cristianismo não é uma denominação. Não é um grupo de pessoas. Cristianismo é uma pessoa que é Cristo. cristianismo. É? Colossenses 1 e 27. Cristo em vós, esperança da glória. Cristianismo é uma pessoa, Cristo. Por isso é cristianismo. Porque há aqueles que estão em Cristo. Amém? e você é seu súdito. Vê? Cremos que ele está vivo. Ele recitou diante dos mortos. Cremos isto em todo nosso coração. E cremos que ele está bem aqui agora. Cremos que ele está exatamente vivo esta noite. Quanto ele esteve. Ele vem ao nosso ao nosso meio. E ele diz, aonde estiver dois ou três que se reúnem em meu nome, eu estou ali. Amém? Não precisa ser uma multidão, não. Onde estiver alguém que esteja no nome dele, ele está ali. Você salvo por sua fé, sua fé pessoal em Jesus Cristo. Só isso. há 48 anos atrás eu experimentei isto. Eu era sujeito que bebia, que fumava, gostava demais de baile, dos meus 15 anos até os 20. Aos 20 anos Deus tratou comigo. Lá debaixo dos pinheiros, lá em Camarado Sul, sem nunca ter entrado em uma igreja, minha vida foi mudada. Larguei cigarro, larguei bebida, larguei os bailes. E eu tinha até medo de chegar perto de um crente. Eu vim falar que era crente, eu ficava de longe assim. Mas eu cria que Deus mudou a minha vida, e mudou. Aí eu fiquei lá, meus companheiros olhavam assim, Catarina, e ficou louco. Ele não vai mais no baile? Eu não sabia o que fazer, porque eu não conhecia nenhuma igreja, e não tinha nenhum crente ali onde eu vivia, na vila que eu estava lá. Aí eu digo, mas lá onde eu morava, tem uns crente lá, uma igrejinha na Róssia lá, os conhecidos lá, que eu conhecia antes dos bailes, eu fui lá, na igrejinha, uns bancos feitos a facão, madeira, mas eu já estava liberto, já estava salvo. Se eu tivesse morrido antes de chegar na igrejinha, eu já estava salvo, porque eu tinha aceitado Jesus sozinho lá, da minha maneira. nem sabia nada. Agora, se você é salvo, você quer caminhar com os salvos, não é? Você não é salvo por estar aqui dentro, mas porque você crê no Senhor Jesus, porque você o aceitou mediante o plano de salvação da sua palavra. É simples assim. Um ladrão lá do lado de Jesus, talvez tivesse matado um pai de família, saltou, matou, era um horroroso, pessoas também tinham pavor de ver ele, mas ele reconheceu que Jesus era o salvador, naquela hora, morrendo lá, pregado, já pensou? Com pregos assim, que as monstras pregam nos braços, lá nos pulso, pendurado, pregado, os pés sangrando. Imagina você, se você batia uma unha, a dor que você, imagina com prego fincado aqui no meio dos pulsos, nervos e tudo, não é? Mas ele se preocupou com a alma dele. enquanto que o da esquerda zombava, ele se preocupou, ele se nós merecemos, mas esse justo não fez nada errado, reconheceu que Jesus era justo e disse, senhor, senhor, lembra de mim quando eu entrar lá no teu reino? Jesus, morrendo também, disse, hoje, senão vai ter que passar por purgatório, reencarnação, como as homens criaram, não, hoje, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, você vê como é fácil? Ele não teve que fazer nada, para ser salvo você não tem que fazer, você tem que crer, aceitar a salvação, você está com sede, você toma água, você está perdido, você aceita um salvador, aceita o perdão dos pecados, e tudo muda, mas eu vou ficar aqui, queremos ver, não sei se cantar pelo menos mais os dois hinos, mas espero que isso tenha vos ajudado, essas poucas palavras, eu abri aqui o inário, eu quero cantar com vocês, vamos cantar aqui, vamos ver se conseguiu cantar o 274, olhando para Cristo, que está certo que nós temos falado, não é? olhando para Cristo, meu divino salvador, olhando para Cristo, meu divino salvador, eu quero me alegrar, eu quero me alegrar, a sua formosura, seu poder e seu amor, inspira com fervor a se encantar, Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi, sempre irei seguindo, levo a minha cruz, por amor de ti, olhando para Cristo, que na cruz por mim morreu, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, e que por mim naquele lenho triste padeceu, respira com fervor a se cantar, Cristo bem amado, filho de Davi, sempre irei seguindo, levo a minha cruz, por amor de ti, olhando para Cristo, que do céu há de descer, eu quero me encontrar, eu quero me encontrar, seu nome, sua glória, seu amor e seu poder, me inspira com fervor a se cantar, Cristo bem amado, doce eterna luz, filho de Davi, sempre irei seguindo, levo a minha cruz, por amor de ti, por amor de ti, por que lembra nossas cabeças, eu gostaria de perguntar, se alguém que gostaria de receber o seu perdão nessa noite, talvez haja alguém que diz, como eu posso ser salvo, como eu posso ter paz, como eu posso ser feliz, tudo está em Jesus, Ele é a fonte de toda felicidade, a fonte do perdão, é a fonte da vida, é tudo, alguém levante a sua mão, ou vem aqui no altar, se você pode aceitar a Ele, entregar seu caminho a Ele, porque essa é a maneira que você salva, não é unindo-se igreja, é unindo-se a Ele, é aceitando a Ele, amém? Não há ninguém, se alguém entrega seu caminho a Ele, diga Senhor, eis aqui a minha vida, você não tem que pagar nada, Ele já pagou por ti, Ele já efetuou todo o pagamento, tudo já está pago, é só você possuir todas as coisas, vamos orar ao Senhor, Pai Celestial, essa é a sua santa palavra, essa pequena porção que temos falado aqui nesta noite, pedimos que o Senhor abençoe teus filhos, pedimos Pai que o Senhor manifeste a sua graça sobre cada um, sustente a cada um nessa jornada, olhando para Cristo, olhando para aquele que pagou a nossa dívida, aquele que já nos resgatou na cruz do Calvário, em nome do Senhor Jesus, nós nos entregamos nas tuas mãos, Pai, oh, em nome de Jesus Cristo, abençoa essa igreja, sustenta com a tua mão, abençoa aqueles que estão na internet, Pai, estende a tua mão sobre eles também, se há pessoa doente que possa crer na sua cura, porque Jesus Cristo já os curou, já levou sobre si todas as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras já fomos sarados, em nome de Jesus, estão entregues aos teus cuidados, Pai, para honra e glória do nome de Jesus, e que nós oramos e os entregamos aos teus cuidados, no nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus.